A Secretaria de Aviação Civil lançou a campanha Drone Legal para conscientizar a população sobre o uso dessas aeronaves pilotadas de forma remota, cada vez mais presentes no país. A estimativa de uma associação norte-americana é de que haja 700 mil drones no Brasil. A campanha é uma das ações do grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Aviação Civil e que envolve 10 órgãos do governo federal. A meta é regulamentar o uso do drone e a população já pode opinar sobre a proposta de regulamentação por meio de uma consulta pública. A proposta completa foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Obrigado. Obrigado.